Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo pra repercutir um ponto importante da coletiva do Abel de ontem. Ontem, quando acabou o jogo, a gente fez uma live de pós, então a gente não conseguiu acompanhar ali em tempo real. Depois eu assisti, eu tô fazendo esse vídeo hoje porque ele vai de encontro com a reclamação de alguns torcedores, né? A gente que faz live todo dia recebe bastante mensagem de caras reclamando que o Abel é antibase, que o Abel não bota base pra jogar. E eu penso completamente o contrário. Eu acho que o Abel é bem coerente com quem joga e no time dele joga quem tá melhor. Em algum momento, logo que ele chegou aqui, Patrick de Paula Danilo e Gabriel Menino estavam voando, os três eram titulares. O Renan teve o seu período de titular. O Veron deixou de figurar entre os titulares quando caiu de produção, mas recuperou seu status. Hoje ele é um dos titulares do Palmeiras, o jogo de ontem mostrou isso. Então no Palmeiras do Abel, o próprio Wesley, né? Jogou bastante temporada 20, entrava bastante temporada 21, agora não entra tanto. Mas a gente entende por quê, né? Como foi ontem. Ontem o Wesley conseguiu fazer uma partida horrorosa contra um time fraco num jogo que já tava 4-3 a 0, nem lembro quanto tava quando ele entrou. E ele não conseguiu jogar. Ele entrou em campo, tirou um gol do Zé Rafael e tomou um cartão amarelo. Todas as jogadas que ele entrou pra cima, ele errou todas. Ou seja, ele não acertou nada contra o Petroleiro já torcendo pro jogo acabar logo. E o Abel falou sobre isso. Eu tô aqui com a frase do Abel, as frases do Abel, e ele foi contundente nas suas palavras. Eu fiquei triste porque tem a ver com foco e concentração. Eu entendo que o Wesley está chateado por não jogar o que ele quer, mas ele tem que entender que a concorrência é muito forte e quando a equipe precisa dele, tem que dar boa resposta. Pra mim foi falta de foco e concentração nas tarefas, que é o que eu peço aos jogadores. Então já tem um pelinho aqui dizendo que o Wesley está chateado por não jogar o que quer, mas ele não tá merecendo jogar o que quer. Então será que ele tá fazendo biquinho por ser reserva hoje? Ah, eu sou reserva, não jogo, não sei o que. E quando entra faz corpo mole, não se dedica, como é que é o negócio? Não quer recuperar sua titularidade dentro do campo? Eu digo mais, hein, Wesley? Tem muito torcedor, inclusive eu, que tá doido pra ver o Giovani jogar. E o Giovani tem mostrado pelo menos vontade. Pra você ser opção atrás do Giovani não vai demorar muito não. Então continua com esse corpo mole que você vai ver. E aí o Abel continua aqui, né? Se hoje vai jogar bem ou mal, eu deixo pros jogadores que possam errar, porque faz parte. Quando não somos focados e somos relaxados, que foi o caso, foi pura falta de concentração e ler o que estava a passar no jogo. Um gol feito e que deveríamos ter feito, né? Então aí ele tá falando também do lance que ele tira o gol do Zé Rafael. Então o negócio é por aí, cara. Eu não acho que o Abel seja inimigo de base nenhuma. O Danilo é titular absoluto com ele. E como eu falei, o Veron recuperou o status. Só que tem que recuperar jogando bola. O Abel eu acho ele muito coerente também no lançamento dos jovens da base. O Fabinho tá aí pedindo passagem, o próprio Giovani, mas isso é feito com calma, com cuidado, porque existem outros jogadores que estão ali que já demonstraram alguma coisa, que já fazem parte do profissional e que o Abel tenta, sim, dar oportunidades e recuperar. E agora a gente tem dois desses jogadores que não entraram no mesmo balaio dos outros. O Patrick foi negociado e o Renan emprestado. A gente tem dois que estão em baixa, mas que o Abel tá dando oportunidades pra recuperar, que é o Wesley e o Gabriel Menino. O Wesley tá péssimo. O Wesley tá péssimo. E ouvir essas palavras ainda sugere que ele esteja descontente por não estar jogando. O que, de certa forma, é normal, só que a postura que a gente espera é que o jogador recupere dentro do campo. Pô, se eu sou reserva, eu vou entrar, eu vou dar o sangue e vou melhorar, como fez o Verón. Então, o Verón foi reserva durante muito tempo porque tava mal, mas teve a postura de querer melhorar. Eu espero essa postura do Wesley também, porque é um ótimo jogador, gosto muito do futebol dele. Mas se ficar de mimimi, vai ficar pra trás, né? Então, hoje os garotos que subiram da base ainda estão atrás deles, mas pra passar é rapidinho. É só continuar com uma vontade que já já vai ser escanteado até ser emprestado, até ser negociado e acabar num time desses aí de outra prateleira, né? Uma prateleira abaixo do Palmeiras, quando não era o caso. Eu acho que o Wesley poderia ser negociado por um time de fora, poderia continuar sua carreira, quem sabe até na Europa, porque é um grande jogador. Mas vai depender dele. E o outro, o Gabriel Menino tem mostrado pelo menos vontade, né? Eu tenho gostado mais das partidas que o Menino vem fazendo. Inclusive, eu gostaria que ele entrasse mais. Porque eu sempre gostei do futebol dele também, torço pra que ele se recupere. A gente perdeu o Jailson até o fim do ano e eu acho que ter o Menino bem seria importante. Mas, enfim, quero saber a sua opinião em relação a essas palavras do Abel aí, porque ele descascou, não poupou, não teve toques aí pra falar, falou da situação abertamente. Às vezes eu acho que é bom. Às vezes eu acho que é bom porque, de duas uma, né? Ou o jogador fica pistola de vez e sei lá o que acontece, ou o cara se toca, né? Quando se torna público isso, ele fala, peraí, agora eu realmente preciso correr, preciso me dedicar mais aqui. Vamos ver qual vai ser a escolha do Wesley. É isso, rapaziada. Um abraço, tamo junto. Valeu. Tchau.